Fala galerinha, beleza? Matriz de Esquerda de Nada trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay aí do GTA V pra vocês aí, beleza galera? Dessa vez nós tá trazendo aí mais um mod de um truque bem, bem da hora mesmo galera, bem da hora mesmo, vale muito a pena você tá conferindo aí com a gente. Vamos tá acendendo um cigarrinho e acende aí mano, ai eu morrei de tanto fumar aí, olha lá pra você ver ó, olha os tragos que ele tá dando aí, e é nóis, então galera, quero agradecer de coração aí a meta aí que a gente chegamos aí de 4.400 inscritos aí pelo canal, quero agradecer de coração mesmo aos novos inscritos que tão chegando aí, ela tá acompanhando nossa conversa aí, e é isso aí galera, eu tô fazendo um sorteio do mapa RBR, Quem não estiver participando aí, quiser participar, o link vai tá na descrição desse vídeo, tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma volta de caminhão aí, chega de fumar né? Bom galera, nesse mod aí, vou tá deixando aí todos os créditos, tudo na descrição do vídeo aí, tranquilo? Vai tá aí o link pra você poder tá baixando aí também, O nome do truque também vai tá aparecendo na descrição do vídeo, galera só que tem um problema nesse meu caminhão que eu comprei aí, tá? Ó, ó pra você ver, tá vendo isso aqui no chão? Isso aqui é que vazou óleo dele, galera, vazou óleo do caminhão aí ó, comprei vazando, eu vou ter que tá ligando pra lá pra tá reclamando, isso aqui tudo é óleo, ó, pode ver que o caminhão ele tava aqui, o técnico, o mecânico vê aí, ele até que deu uma ajeitada, tá vendo? Ó o tanto de óleo que ele tá vazando galera, tá vazando óleo até umas horas, olha pra você ver a belezura que a gente comprou aí ó, Ó é galera, tá bem modelado mesmo, acho que converteram aqui pro GTA V, né? Ó pra você ver galera, tá show de bola mesmo, aí nós roubar os carros e jogar tudo aqui em cima, roubar não, mito, comprar os carros e jogar tudo aí em cima, né? A placa aí tá de Rio de Janeiro, tá? É, o caminhão tá bem modelado mesmo, então a gente tem que andar no caminhão, né? Pra poder ver, né? Eu acho que ele já deve ter arrumado, que tava vazando óleo aí, não sei o que aconteceu, mas já deve ter dado uma arrumada aí, dá pra tá dando uma volta nele aí, pra vocês verem aí galera. Vamos ver se a gente consegue fazer a volta aqui, né? Porque o caminhão é pesado. Já se vai? Acho que deve ter parado de vazar óleo, tava vazando óleo até agora nem a pouco. Será se eu consigo sair aqui? Acho que só na ré mesmo, né? Galera, nossa, esse mod aqui tá muito bom galera, muito bom mesmo. Tá sensacional. Ó, você vê as luzes acendendo aí, a da ré, do freio, luz de freio. Vamos lá. Valeu. Aê, vamos lá. Deixa eu desligar essa rádio aí, desliguei. Aê galera, quase batendo no chão, hein? Tá batendo no chão, você chega até, tá mexendo ali. Vamos ver se bate, vamos ver. Opa, aí sim. Vamos ver por dentro aqui. Câmera primeira pessoa. Ó pra você ver como é que tá galera. Não tá totalmente terminado, tá? Que ela tá na versão beta. Ela é versão beta ainda, mas só pela versão beta ela já tá sensacional aqui dentro, hein galera. Ó pra você ver a sensação que você tem aqui dentro. Top. Se ela já tá assim, imagina quando terminar. Vamos passar aí. A buzina aí, ó. Buzinona. Que é pro peão sair da frente mesmo. Eita. Pois é galera, tá show de bola mesmo. Será que a gente consegue colocar aqui um automóvel aqui em cima? Tem um outro vídeo que eu fiz galera, aí que eu gravei. Eu consegui colocar um carro em cima. De um outro caminhão. Né? Não foi mod brasileiro, foi um caminhão do jogo mesmo. Eu encostei perto de uma... Eu encostei perto de um muro, né? E vim com o carro e puf, coloquei em cima. Só que o problema é que ele sai, né? Será que ele sai o carro? Acho que não, né? Mas aí galera, tá show de bola mesmo. Estabilidade perfeita do caminhão aí. Vocês podem ver aí, ó. Opa, opa. Quase foi, hein? Não tente galera, tá usando isso aqui no online. Tá, é... Se você usar no online aí, com certeza você vai ser banido. Eita! Eita! Foi mal, cara. Foi mal aí. Foi porque eu quis, né? Galera, quer pedir desculpa aí pelos atrasos dos vídeos aí no canal. Tô com problema do gravador aqui. Não tô conseguindo gravar o Eero Truck de jeito nenhum, galera. Não sei por quê. O único jogo que tá dando certo é o GTA 5, GTA San... Epa! Epa! Pra poder tá gravando. O Eero Truck não tá querendo gravar. Tô tentando selecionar esse problema aí. Não sei o que pode tá sendo. Opa, opa. Foi mal. Acabar com o bando? Ah, o caminhão é muito. Eita, eita. O acidente aqui, rapaz. Eu nem vi você, mulher. Acabou de acontecer o acidente aqui, galera. Vixi! Matei a mulher, cara. Eita, porra. Você quer sangue dela? Eu não vi essa mulher, cara. Não veio aparecer do nada, meu. Também. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui antes que o bicho pega, né? Ó, já tá vindo a polícia aí, já. Tá vindo aí a ambulância aí. Eu acho que posso socorrer ela aí. Bom, galera. Então, voltando aí. Assunto é esse mod. Ele tá bem legal mesmo. Bem modelado. Tá? Converteu. Legal mesmo. Só por ser uma... Tá na versão beta ainda. Já tá arrasando. Imagina quando terminar. Vamos dar uns tiros no pneu aqui. Vamos testar ela, né? Tem que testar o caminhão. Não tá mais vazando em combustível. Pronto. Quando abre a porta aí acende a luz. Que bacana. Pá. Pá. Sempre alguém vai atropelar. Pá. Nossa senhora. Olha a mulher me levantou, meu. Cozina não, cara. Cozina não. Aqui, ó. Tem que ser rápido. Aê. Tem que ser rápido aqui, entendeu? Aqui é vida louca, mano. A luz do caminhão ficou ligada aí, ó. A porta ficou aberta. Que bacana mesmo. Quando ele abre a porta aí, a luz acende. Tá bem legal mesmo, galera. Esse truque aí vale a pena você tá baixando. É de graça, tá? É um truque que vale a pena você tá pagando. Tem a... Onde você for baixar. Se eu não me engano, dependendo lá, tem a opção de você tá fazendo a doação. Se você querer fazer uma doação lá pros caras que editam, né? Que modelam, né? Vale muito a pena você tá fazendo sua doação aí. E é isso aí, galera. Se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto. Compartilha aí. Favorite. E não esquece do sorteio que tá acontecendo aí no canal. Beleza? Valeu. Abraço. Falou. Fui.